Olá pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as comunicações do aplicativo Amazon Alexa na prática. Nós vamos falar das quatro ferramentas aqui que estão presentes atualmente no aplicativo, que é telefone, mensagem, drop-in e avisos. Vamos falar na prática dessas quatro ferramentas aqui. Eu espero que você fique comigo até o final do vídeo, porque a ferramenta dos avisos é bem legal, bem interessante e você com certeza vai querer espalhar essa informação, esse vídeo para os seus amigos, tá joia? Então se você não é inscrito aqui no canal, eu peço que você se inscreva, já deixa o seu like aqui abaixo, compartilhe os nossos vídeos com os amigos e vamos lá então para o nosso vídeo de hoje. Bom gente, eu já estou aqui com o meu aplicativo do Amazon Alexa aberto e já está aberto na guia comunicação que será o nosso tema de hoje. Lembrando então, eu fiz uma série com três vídeos para falar desse aplicativo do Amazon Alexa e vou deixar para vocês aqui em cima nos cards, você assista lá depois, pode terminar de assistir esse vídeo aqui, não tem problema nenhum. E depois você assista os demais aqui que eu vou deixar no card aqui no topo, tá joia? Eu falei nos vídeos de todas as coisas aqui na parte de baixo, tá? Falei, dei uma boa passada nos três vídeos sobre todas as funcionalidades aqui. E a parte de comunicação ficou faltando fazer algumas coisas mais na prática, né? Iria demorar demais, então eu resolvi fazer um vídeo separado para falar aqui das comunicações. Então, aqui você já pode notar que nós temos ali chamar, temos mensagens, drop-in e avisar. São as quatro ferramentas aqui em cima e aqui em cima no topo nós temos o personagenzinho ali que são todos os nossos contatos. Então, aqui não há segredo nenhum, se você tocar ali, vai abrir os seus contatos. A opção chamar, que é para você usar aí como telefone, semelhante ao que acontece no WhatsApp, o mensagem também, semelhante ao que acontece com o WhatsApp e com o próprio Messenger lá do Facebook, praticamente a mesma coisa, você seleciona ali a ferramenta e seleciona o contato. Só que para o chamar tem um pequeno detalhe, você precisa permitir que o aplicativo Alexa consiga fazer ligações. Então, você vai precisar vir nas suas configurações aí do seu telefone, você vai entrar na privacidade, vai gerenciar permissões e aí aqui você vem na opção telefone e percebam que aqui, ó, permitido, tem todos esses dispositivos, todos esses aplicativos aqui, aliás, que estão permitidos utilizar o telefone. Eu não estava conseguindo fazer ligações lá pelo aplicativo da Alexa, então, foi necessário que eu entrasse aqui, né, o aplicativo estava numa outra lista aqui abaixo de não permitidos, né, tinha uma outra guia aqui embaixo não permitidos e lá estava o aplicativo do Amazon. Então, o que eu fiz foi tocar no aplicativo e marcar aqui o permitir, estava negado, então ele não conseguia fazer ligação. Só que o aplicativo me avisava, ó, é necessário que você dê as permissões para usar a opção de telefone. Então, a gente conseguiu aí liberar para chamar. Vou fazer uma demonstração aqui. Vou dar um toque em chamar. É como eu comentei no vídeo passado, eu não sei o que acontece com o aplicativo Alexa aqui, não sei se é o meu telefone, acredito que não, mas ele tem umas situações como essa, ó, você aperta e ele não abre de imediato. Aqui você vai escolher o seu contato. Eu vou escolher aqui um contato aqui da minha lista. Só que eu não posso finalizar a execução aqui desse contato, a ligação, gente, pelo seguinte. O outro telefone que é o que está aqui em cima, ó, eu estou usando para gravar, é o telefone da minha esposa, que é o contato aqui que eu vou fazer esse teste com vocês. Mas já vai dar para ver que se eu tocar aqui no nome dela, ela vai ameaçar a chamar. Aí eu escolho aqui o qual número vai ser e toco, ele já vai começar a chamar. Eu não vou fazer isso porque vai começar a tocar aqui o telefone que está gravando o vídeo e vai atrapalhar aqui a nossa filmagem, tá joia? Mensagem, mesma coisa. Eu seleciono mensagem e vou para qual contato eu quero enviar essa mensagem. Vamos fazer um teste aqui. Acho que mensagem não há problema em tentar mandar. Vamos tentar mandar um oi lá. Então, aqui depois ele também vai abrir, como tem no WhatsApp, ligação, filmagem e aqui embaixo você insere a mensagem para mandar. Eu não vou mandar porque essa pessoa aqui é uma cliente aqui da nossa locadora, então não convém incomodá-la aqui com isso. Drop-in é uma opção que você consegue conversar com a Echo Dot na sua residência. Vai dar microfonia aqui, pessoal. Eu vou tentar fazer, mas vai dar microfonia, tá? Se eu escolher então drop-in, eu consigo, estando no meu celular em outro local, por exemplo, eu conseguiria mandar uma mensagem ou conversar com a pessoa, né? Como se fosse uma ligação de voz ou de vídeo. Se você tem a Echo Show, você consegue falar por vídeo. Ou no meu caso aqui é só por voz. Eu vou ativar ela aqui e vou ativar um drop-in. Mas eu acredito que está muito perto aqui e vai dar microfonia, tá ok? Ela está com o Não Perturbe ativado. Deixa eu desativar o Não Perturbe daqui. Vou desligar o Não Perturbe para ela liberar aqui para nós. Então, em drop-in, eu acredito que vai dar microfonia. Se der microfonia, eu já vou dar uma cortada aqui no vídeo, tá bom? Mas nesse momento que eu der aqui um drop-in para a minha Dot Bolachinha, é como se eu estivesse conversando diretamente do meu telefone com ela aqui na minha casa. Ela vai tocar aqui, vai chamar e aí se a pessoa, vamos supor, alguém lá em casa for atender, eu consigo conversar do celular diretamente com a minha Echo Dot aqui. Se der microfonia, eu vou cortar, tá ok? Ó, tá chamando. Ela fica verde. Devido, então, como eu falei, a proximidade e ela deu microfonia. Mas vocês notaram que ela começou a chamar aqui e ficou verde. A partir desse momento, eu já conseguiria conversar com a minha Dot, estando em outro local com o meu telefone, eu conseguiria conversar com alguém lá na minha casa. Isso aqui é muito legal. E entre elas, a gente também consegue conversar. A gente consegue pedir para que ela faça a ligação drop-in, ela vai perguntar para quem. Você dá o nome do dispositivo ou da pessoa, né? Se o seu contato tiver também o dispositivo da Echo Dot, aí você consegue conversar com outra pessoa dessa forma aqui por drop-in. É bem legal, né? E a última opção aqui que eu queria mostrar para vocês, que é bem interessante também, ela funciona semelhante ao envio de mensagem que a gente faz, envio de áudio aí, vamos dizer assim, que a gente faz lá no WhatsApp, a gente consegue fazer por aqui também. Vamos colocar uma frasezinha aqui. Aqui nós temos algumas coisas que a gente pode adicionar, ó. Vamos enviar um barulhinho aqui de um beijo. E aqui na seta, talvez dê microfonia também. Vamos tentar aqui, pessoal. Mas já vai dar para mostrar a aplicação para vocês, certo? De Antônio. Olá, tudo bem? Maravilha. Muito bom que não deu microfonia aqui nesse caso, mas no caso da ligação, deu sim. Ok, pessoal, das ferramentas aqui de comunicação, o que eu queria mostrar para vocês era essas quatro ferramentas um pouquinho mais detalhado. Maravilha, gente! Gostaram aqui do vídeo, das dicas de hoje? Gostaram da função de avisar que tem aqui presente na Ecodot, no aplicativo da Amazon Alexa? Já deixa o seu like aqui abaixo. Se você não se inscreveu, então eu peço que você se inscreva em nosso canal. Ative as notificações para ficar aí sabendo dos nossos novos vídeos. Compartilhe com os seus amigos. E maravilha, gente! Até o nosso próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho